Você também é um viciado em séries Netflix? Então hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou comentar sobre a série Suze e unir aí a diversão de uma série que é super interessante e, por que não, divertida, com as nossas análises aqui de liderança, comportamento e cultura. Vamos lá? Se você é fã de séries, já deve ter ouvido falar e assistido a série Suze, que acabou agora a sua sétima temporada. Então eu vou começar agora uma série de vídeos e vou querer o seu feedback, se vocês gostaram ou não, para a gente analisar alguns comportamentos de liderança e gestão daquela turma. O nosso escolhido de hoje é Harvey Specter, o famoso advogado de Suze, que só se mete em confusão. Então nós vamos começar do começo. Apesar da série estar na sua sétima temporada, hoje eu vou falar do primeiro episódio da primeira temporada. Harvey era um advogado ainda em seu escritório e ele foi desafiado a contratar um assistente para ele. Mas ele não queria contratar ninguém. Ele achava que ninguém era bom o suficiente para ser como ele. E ele disse expressamente, eu prefiro trabalhar sozinho. Quantas pessoas a gente vê no mundo corporativo que precisam assumir posições maiores, mas tem muita dificuldade de escalar seu trabalho com uma equipe que produza resultados. Isso porque quando a gente consegue entregar resultados individualmente num nível muito alto, a gente vai ter que abrir mão de algumas situações e do controle para então formar e desenvolver a equipe. Harvey não queria nem mesmo um estudante de direito de Harvard, faculdade que ele próprio se formou e que forma brilhantes profissionais. Então, a sua gestora, ela disse que ele precisaria contratar porque ele estava sendo promovido a um associado senior. Veja, mesmo na série, a gente vê as pessoas precisando crescer e para isso formar equipes, para que seu trabalho ganhe escala. Então Harvey vai para o seu desafio de selecionar alguém e ele conta com a ajuda da dona, que é a sua super assistente executiva. E ele fez um briefing para a dona, para que ela o ajudasse a encontrar alguém que fosse exatamente igual a ele. Essa é uma outra armadilha que os gestores caem de uma forma bastante frequente. Quando a gente vai fazer um processo seletivo, é como se a gente estivesse buscando um mini-me, uma pessoa que faça exatamente o que a gente faz, que tem as mesmas características de personalidade, as mesmas atitudes, a mesma ambição. Isso não é fórmula de sucesso. Na verdade, cada vez mais a gente comprova que a diversidade, sim, ela traz resultados diferenciados. Imagina se a gente buscar uma pessoa que seja exatamente igual a Harvey, um negociador nato, extremamente estrategista, mas que não tenha cuidado com a forma como as coisas são feitas, com os relacionamentos. Então, essa dupla pode ser um pouco mais explosiva, não acham? Mas a gente vai falar disso num próximo vídeo. E você? Também já foi desafiado a formar uma equipe, mas achava que entregava resultado muito melhor sozinho? Lembre-se, é muito difícil a gente conseguir crescer e ganhar escala sem formar um time de alto nível. E quando chegar o momento de formar essa equipe, lembre-se da diversidade e complementariedade. Não faça como o Harvey, não procure alguém que seja a sua cópia. Te desejo boa sorte e gostaria de saber se você já passou por alguma situação parecida e se tem alguma boa prática para compartilhar aqui com a gente. Gostou desse vídeo? Então acompanhe a série e vamos nos divertir e aprender com aquela turma dos sujos. Não esqueça de inscrever-se no canal e também acionar aqui o sino para ser avisado quando a gente postar os próximos vídeos. Tchau. Tchau.